Olha, em 2008, a companhia dela tentou destruir evidências. Tem um mesamento de petróleo? Beleza, em 2010, eles... Eles compraram um dedo duro. E se a próxima coisa que você vai me dizer sobre um estudo de impacto ambiental de 2006 chega, você acha que é insubstituível? Eu consegui tudo isso de um associado, que eu escolhi aleatoriamente. Eu fazia isso antes de te conhecer, e eu vou continuar fazendo depois de esquecer quem você é. É o suficiente? Não. E sabe por quê? Porque não foi pra você. Como é que é? Ainda não disse o que quer dizer pra me magoar o suficiente, poder me perdoar. Então fala. Pode falar, eu aguento. Fala. Claro, eu sinto muito, tá bem? Mas eu preciso que você me ouça agora. Te ouvir? Sabe quando eu teria te ouvido? Naquela noite. A Jéssica tava me ameaçando. Isso não me interessa. Qualquer pessoa te ameaça. Qualquer ameaça, você fala comigo. Eu não me interesso ser a rainha da Inglaterra. Você vem até mim, fala comigo, conta tudo. Isso é o que lealdade significa. Fica. Fica.